Eu tava em Madureira, tava na Bahia, no Bocur, no Bronx, no Braz, e eu, e eu, e eu, e eu, A me perguntar, eu sou nequinha, era uma mensagem, lia uma mensagem, parece bobagem, mas não era não, E eu não decifrava, eu não conseguia, mas aquilo ia, e eu, 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 e eu. Era um gesto hippie, um desenho estranho Homens trabalhando para e contra a mão Era uma alegria, era uma esperança E era tanto se dança ou não, ou não, ou não, ou não, ou não Tava perguntado, eu sou neguinha, eu sou neguinha Eu tava rezando ali completamente Um crente, um alente, era uma visão Totalmente terceiro sexo, totalmente terceiro mundo, terceiro milênio Carne nua, 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 nua Ai, era tão gozado Era um trio elétrico, era fantasia Escola de samba na televisão Cruz no fim do túnel, beco sem saída E eu era saída, melodia, meio-dia, dia, 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 dia Era o que eu dizia Mas vi outras coisas, e eu mostro forte E a mulher macia dentro da escuridão Via o que é visível, via o que não via O que a poesia e a profecia não vê Mas vê e vê e vê e vê e vê e vê É o que parecia Que as coisas conversam, coisas surpreendentes Fatalmente erram, acham solução E que o mesmo signo que eu tento ler e ser É apenas o possível do impossível E deu em mim, em mim, em mil, em mil, em mil, em mil E a perguntavinha Eu sou neguinha? 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 Uma versão meio que acústica, né?